Fala rapaziada do canal, mais um vídeo pra vocês, hoje aqui na Aeroberg, vocês vão aí do Cariani, o seguinte, tava fazendo um treinão ali agora há pouco, conversando com o Baixinho, eu falei, Baixinho, vamos colocar no canal um bichão aí, que eu já conheço já tem um tempinho, já vem galgando posições aí no cenário do fisicoturismo, todo campeonato que eu vejo, o bicho tá levando ao verão, tá se destacando cada dia mais, tá sempre em preparação, é um bicho que vem acompanhando no Instagram, então é muito disciplinado, mostra sempre a rotina dele, é o que todo mundo espera, vem do atleta, rotina, tudo que ele faz, as estratégias, então eu trouxe hoje aqui, Aero e o Lucão, obrigado demais, é isso aí, e do lado, Fabrício Giga Big Moreira, é isso aí rapaziada, vamos avaliar o físico desse meninão aí, tá apavorando o cenário aí do amador, e já tá praticamente chegando na liga profissional também, tô no caminho certo? tá no caminho, né? Seguindo os caminhos do Fabrício aí, se destacou no amador e hoje tá se dando bem no profissional, então eu espero seguir os únicos passos, pra ter o sucesso que ele tá tendo também. Lucão, e quanto tempo de competição? Cara, eu comecei a competir em 2019, Recente, né? Não tem muito tempo. É, eu treino já fazem 12 anos, mas depois de 10 anos de treino que eu fui começar a competir, então assim, eu treinava só por rotina, eu gostava de treinar, era uma atividade que eu gostava de praticar, já tinha uma boa alimentação, já tem uma disciplina alimentar familiar, então, aí comecei a me interessar, a gente começa a procurar, pesquisar sobre alimentação, sub-treino, e nisso a gente vai começando a se envolver, conhecendo esporte, e aí, nesse interesse, eu falei, vou competir uma vez pra ver qual que é. Pra ver como é que é, sentir como que é, né? Exatamente. Eu vi aquele bonequinho, aquele troféu que o pessoal levava, eu falei assim, eu quero ter um desses, só queria ter um, recordação em casa, pra mostrar que a musculação fez parte de bom tempo da minha vida, e aí depois do primeiro a gente vicia, não para aí mais, então, 3 anos aí competindo. O cabelo do Lucas aí já tá comprometido, ó, tá vendo? Você vê que a genética já não ajuda, aí você cai de cabeça no esporte, aí vai embora de vez, como essas entradonas aqui. É isso aí. Mas faz parte. E o pessoal vai ali do cheiro da tinta, né? Pô, cara, a gente sente o cheiro, às vezes a gente vai só assistir um campeonato, sente o cheiro, dá vontade de subir no pago. É isso mesmo. Não adianta falar, é quem compete pra poder sentir isso aqui. Não adianta eu falar pra um cara que nunca competiu, pô, quando eu vou num evento fazer uma presença, sinto o cheiro, dá vontade de competir, não. O cara tem que competir, ele tem que subir pra ele sentir o que é isso aqui. É a mesma coisa que eu falo com o Andrezão, que tá aqui por trás das câmeras, sobre ter filho, antes dele ter a filha dele. O Fabrício já tem filho também. Então eu falo, mano, o amor do filho é uma parada muito louca aqui, só tu tendo pra tu saber o que é aquilo aí. A mesma coisa é o esporte, né, baixinho? É, o esporte e a dieta é tudo, só quem passou que sabe, velho. Sabe. É, amor de filho é só quem tem que sabe. É, não adianta. É, a dieta é só quem fez que sabe, tá ligado? Cada um sabe das suas dores, tá ligado? Não tem como eu falar que tô, ah, eu sei o que cê tá passando, que eu não sei, tá ligado? Não sabe, é só quem tá passando, velho. É isso mesmo, então vamos, ó, ver como é que tá esse bichão aí, vi que tava treinando o pé, né, eu falei, Lucão, vamos ali, deixa eu ver esse fisco desse moleque aí. Mano, esse fisco é depletado, porque eu tenho três semanas. Três semaninhas? Vamos lá, é. Quantos quilos? Tô com 89 hoje, hein? 88 é alguma coisinha. Tem que altura? Tem 163, 164. Três centímetros, quatro centímetros mais do que o baixinho. É, mas falta um pouco de massa, só um pouquinho pra chegar nele. A gente parece um passo na porta do baixinho. Vai lá. Então vambora. A gente vai ficar daqui e vamos ver esse bichão lá. Vai girar tão as coisas. Cintura amarradinha, né? Cheio. É, afu. E é porque tava treinando o pé, né? Fumar do caralho. No palco sempre é humano. É, muito cheio. Baixa um pouco o braço. É, quando ele ergue muito, fica estreito, né? Isso. Bonito. Tá caralho. Tá caralho, né? Tá caralho. Tá caralho. Três semanas. Eu sofro bastante. Eu tenho que comer muito pouco e arrebentar no carro. Bom, quando for profissional, já não precisa disso tudo, né? Faz o peso, né? Por isso que eu tô assim, com sangue no olho pra pegar esse pró. Por quê? Eu bato sempre ele na cabeça da 80. Eu sei que na 80 eu sou competitivo. Na 90 talvez eu não esteja pronto. Então, eu preciso pegar logo esse pró pra sair da 80. Ou seja, pra liberar o meu físico de evoluir, entendeu? Porque eu tô brincando a minha evolução. Eu tô sempre segurando o peso. Porque eu sei que se eu soltar a minha dieta pra crescer, eu subo com 86 seco. E eu tô segurando nos 80. É, o bicho bonito pra caralho, né? Bonito. É difícil achar com a linha amarrada assim, né? Tá bom, acheião, né, velho? É, porque a estrutura é baixa, tá a impressão que o cara pode brigar na open, qualquer categoria, tá ligado? Aí você viu o Dorninho, o Pedreiro, ó. Pegou o pró, na mesma competição subiu na open. E apavorou a galera ali de baixo tempinho. A gente que é baixinho, a gente fica bem preenchido, né? Você vê que a gente arma a pose, quase que não sobra espaço aqui. Não sobra espaço. É isso. Tá no caminho, velho. Tem que começar a continuar, no futuro tem certeza que vai chegar. Vai, vai ficar de mal. Parabéns. É isso. E a gente, assim, a gente, como a gente diz, os árbitros, eles olham pro palco e ali todo mundo é bom. Então eles vão procurando os defeitos. Então eu quero escutar de um profissional da categoria que eu vou ser competitivo. O que eu preciso arrumar de falha? Porque, assim, ponto forte a gente sempre escuta. Mas qual que é a minha falha? Onde você acha que eu tenho que trabalhar, Fabrício, pra corrigir? O que eu quero no teu físico é aumentar um pouco mais os braços e a grossura das costas. A espessura, né? Porque a expansão, a expansão tu tem. A expansão você tem. É, fazer a espessura. Então trazer ela e o teu braço, tá ligado? Aumentar mesmo o bíceps, isso que é grande. É, trazer mais gelo. Dá pra vir. Pra caralho. Bom, pode ver se o tríceps eu tenho que pensar, mas o bíceps eu tenho que fazer. Vamos fazer o meu telefone. Entendeu? Me cair mais. E as costas eu puxaria mais detalhe mesmo. A expansão é trazer mais espessura. Porque, mano, a expansão do TI é largo. O teu V é certinho. É, como você é baixo preenchido, vai ficar largo. Não tem como. A minha só trazia assim. E pra quem busca essa espessura, aí a gente foca em quê? Em remar. Remar. Remem, tem a nossa armada. É isso. Opa, está no caralho. Isso aí, parabéns. Isso aí, rapaziada. Lucão mostrando aí que não tava brincadeira. Eu, mais uma vez, eu acompanhei ele já há um tempo. A gente treinava no topeiro mais vezes na academia. A gente treinava ali em frente à meia-casa. Mas, sempre vendo ele na reta final de preparação dele. Já vi ele competir duas vezes, se não me engano. Então, é um cara que, com certeza, logo vai estar com o cartão profissional disputando aí na 212. Junto com o Baixinho e todos os upis que tem aí no Brasil. Procurando, com certeza, a vaga dele pro Olympia. O lugar mais alto do pódio, né? Então, mais uma pra vocês. Obrigado pelo carinho. Tá aí esse bichão. Vou deixar aqui embaixo na descrição. A rede social dele, do Baixinho, de todo mundo. Pra que vocês possam acompanhar a saga de cada um deles. Valeu? Então, tamo junto. Baixinho, obrigado. Local, obrigado demais, Jerval. Agradeço pela oportunidade do canal. Valeu, galera. Me acompanha aí nas redes sociais. Finalização, 3 Samuninhas, Misturalímpia Brasil. Buscar esse Pro.